Mais recursos para a segurança pública. O governo federal repassou aos 26 estados e ao Distrito Federal mais de 700 milhões de reais para compra de equipamentos, viaturas e para capacitação de profissionais. Os recursos vão apoiar os estados em projetos de segurança pública. O nosso projeto é estreitar a relação, integrar a atuação e fazer um trabalho na segurança pública de forma coordenada a fim de que o grande objetivo seja realmente garantir paz social para todo cidadão. Até o fim do ano, mais de 755 milhões serão transferidos aos estados e ao Distrito Federal, totalizando assim 1 bilhão e 200 milhões de reais para a segurança pública. Os recursos serão empregados na melhoria da qualidade do serviço de segurança pública, tal como, por exemplo, na aquisição de equipamentos de policiamento ostensivo para investigação, para as demais instituições que integram também o sistema de segurança pública, tudo com um único objetivo, a melhoria da prestação do serviço de segurança pública.